Ninguém faz nada sozinho. Nem o Tomás Mores que deu utopia sozinho. Inventou, ou não inventou, um português chamado Rafaela de Valdeu, que contou uma história. Que era um viajante, companheiro de Américo Viscúcio, que chegou ao Brasil e teve que ficar a piada porque houve uma nau que afundou. E atreveu-se com mais cinco companheiros, reza o livro, a ir dar a volta ao mundo através do Pacífico, onde terão encontrado a ilha da Utopia. E teve dois ouvintes, um inglês, Thomas More, e um homem de Antwerpia, Peter Gilles, que quiseram ouvir a história e um deles escreveu-a e permitiu que nós todos. Pois, este Itlodeu, a palavra Itlodeu quer dizer, não, licença, aquilo que diz disparado, inspirou muito o Fólio Duca. E a edição crítica do Ás Nascimento, com o prefácio do Pina Martins, da Globo Inter, que é a única que temos em português, mas, neste momento, graças à internet, toda a gente pode ler, embora na versão brasileira. O Fólio Duca trabalha com parcerias, tal como a Foguia, como todos, mas também com comunidades, comunidades nacionais e internacionais dos que trabalham a educação. E, por isso, temos um seminário internacional e associado a um processo de formação, um pouco antes, com professores de todo o país, que prepararão uma parte do seminário que é a partilha de experiências concretas que se fazem nas escolas de promoção da literacia, da literatura e da utopia. Da utopia que se escreve, que se ouve, que se conta, que se inventa, ou que se encontra nas viagens no Pacífico, como é o do Cicicópolis. Além disso, temos oficinas também para jovens, alunos de escolas. Aproveitamos o facto de já estarem a começar as aulas, mas, provavelmente, teremos que começar a trabalhar antes disso com algumas delas. E, ao fim da tarde, naquela hora do Foguia, das mesas, dos debates, dos autores, teremos tertúlias à volta sempre da temática educativa, da literatura, das artes, das ciências, do conhecimento, da utopia e da liberdade. Porque homenageando o Thomas More, a cidade que todos gostaríamos de ter no futuro, tem de ser sustentável, mas não pode deixar de ser livre. E, para isso, a educação está no coração dos homens e o Foguia, na curação do Foguia, com autores, com bonecada, não é uma falda, não é bem bonecada. Ela vai explicar e com as outras coisas todas que as pessoas que vêm nos vão garantir. Neste momento, temos também, felizmente, garantidos não só de professores, de educadores, mediadores, mas também de educários, nomeadamente através de dois e de oradores da Federação Internacional de Bibliotecas, Ana Maria Tamaro, Alberto Paul Corso, que nos vão permitir fazer aponte com dois outros eventos importantes em 2016 em Portugal. Os 30 anos da Rede Bibliotecas Escolares, nossa parceira, tal como o Centro de Formação das Calas, Centro-Oeste, e os 40 anos da Rede de Leitura Pública. Para o ano, teremos os 60 anos das Bibliotecas Itinerantes. E assim, portanto, vamos tentando fazer confluir várias comunidades, através das parcerias, mas através também dos participantes.